Música Tem uma infraestrutura para abrigar esses eventos que não tinha antes, então por isso que nós resolvemos atuar também de fora. Nós temos um excelente centro de convenções e vários locais possíveis de abrigar eventos de praticamente qualquer porte. Bom, nós estamos aqui reunidos para um evento de inovação na cidade de Juiz de Fora. Música Para mim foi muita surpresa me deparar com a atual infraestrutura do estado de Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora, onde é possível abrigar um evento de orientação vocacional tão grande como esse. Música Juiz de Fora tem uma peculiaridade principalmente pela localização. É possível um deslocamento rodoviário de um polígono até de 500 quilômetros em volta de Juiz de Fora, envolvendo São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. As matrizes dessas grandes empresas estão localizadas nesses principais centros, então é fácil trazer os colaboradores, trazer funcionários, trazer clientes para Juiz de Fora. Hoje a gente faz os eventos que a gente faz em Juiz de Fora, a gente é muito bem recebido. Então os hotéis, espaços, os fornecedores, hoje eles estão no mesmo nível de qualquer cidade do país. Você tem hoje empresas que podem fornecer serviço que não deixa nada a desejar aos grandes centros. Juiz de Fora tem 13 centros de ensino. É uma grande fábrica de mão de obra. Juiz de Fora é uma cidade com alma inovadora, uma cidade que está se expandindo rapidamente, uma cidade que tem um povo interessado no empreendedorismo. Música Nossa área central é uma área não deteriorada, é uma área segura, com alguns centros comerciais interessantes e que acabam se constituindo numa surpresa agradável para o visitante que muitas vezes não está mais acostumado em ver uma cidade como a nossa, onde o centro da cidade tem vida. A região central, onde eu tomei o maior conhecimento, é uma parte muito urbanizada, não diferente de uma metrópole. Curta distância entre os pontos, os hotéis, restaurantes e os centros de convenções, os espaços de eventos. Mão de obra qualificada, fornecedores preparados para entrega, produtores e realizadores de eventos com know-how. E todas as empresas que quiserem fazer eventos de fora, hoje de fora está capacitado para estar no meio de grandes cidades. Uma cidade que possui toda a infraestrutura turística, que possui todo o equipamento para que a gente consiga fazer eventos cada vez mais notáveis, cada vez mais memoráveis e principalmente eventos inovadores. Música 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 Música